Olá, uma tarde ótima para você. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Começa o pagamento da segunda etapa da liberação das cotas do PIS-PASEP, que desta vez beneficia os aposentados. Eles podem sacar o dinheiro na Caixa Econômica Federal, para quem tem o PIS, e no Banco do Brasil, no caso do PASEP. Tem direito às cotas o trabalhador cadastrado no fundo entre 1971 e 4 de outubro de 1988. A servidora pública Ana Luísa Leal não tem direito ao benefício, mas descobriu há uma semana que a avó, falecida há 23 anos, deixou como herança uma grana boa no PASEP. Ela está preparando a documentação para sacar o dinheiro, que chegou em boa hora. A gente foi na agência do Banco do Brasil, a atendente informou que realmente ela tinha direito, falou que era um valor bem bacana até, e aí a gente agora está correndo atrás da documentação. Essa aposentada ainda vai consultar se tem direito ou não ao saque, e o dinheiro já tem destino certo. Vou viajar. Passou o rumo, né? Nessa segunda etapa, mais de 1 milhão e 200 mil aposentados terão direito ao saque a partir deste mês. O valor total disponível para essa etapa ultrapassa a 1 bilhão e 700 milhões de reais. A Caixa Econômica Federal orienta o aposentado de como obter informações para saber se tem direito ou não ao benefício. É importante que as pessoas que foram cadastradas no PIS, que se aposentaram, que foram cadastradas até outubro de 88, que já estão aposentadas, que não se lembram, vamos dizer assim, se já retiraram as cotas, que busquem uma informação. Então, ela pode buscar no próprio site da Caixa, www.caixa.gov.br, barra cotas PIS, e aí lá com o CPF ou com o número do PIS, ele já vai saber se ele tem direito ou não tem direito. Essa orientação, ela vale também para dependentes, ou assim, de pessoas que já faleceram. Então, pode ser que o trabalhador já faleceu. Nesse caso, os dependentes podem fazer o saque. Vale lembrar que essa é a segunda etapa de saques das cotas do PIS-PASEP liberadas por medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer em agosto deste ano. De acordo com o texto da MP, tem direito às cotas o trabalhador cadastrado no fundo entre 1971 e 4 de outubro de 1988, que ainda não tenha sacado o saldo total da conta. A medida provisória alterou a idade para saques e agora tem direito ao benefício mulheres com 62 anos ou mais e homens a partir de 65 anos. A primeira etapa desses pagamentos foi em outubro, para homens e mulheres com mais de 70 anos. De acordo com o governo, 9 bilhões de reais ainda estão disponíveis, porque teve gente que não foi sacar. Vale lembrar ainda que não há data limite para retirar o dinheiro e esses recursos vão continuar à disposição dos correntistas. Para saber se tem direito às cotas do PIS-PASEP, acesse os sites da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. E o presidente Michel Temer assinou a medida provisória regulamentando a nova lei trabalhista. Foram feitas adequações na jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso e também no trabalho de grávidas e lactantes em locais insalubres. Segundo o governo, essas medidas buscam dar mais confiança jurídica aos empregadores e gerar empregos. A medida provisória traz mudanças e adequações de alguns itens da nova lei trabalhista. Segundo o governo, a MP foi necessária para corrigir pontos específicos apontados pelo Senado. Se não tivesse esse retorno à Câmara, foi feito esse acordo da medida provisória com o Senado. São pontos, então, complementando, especificando o que já tinha no projeto de lei aprovado da modernização trabalhista. Entre os itens ajustados pela MP está a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. No texto aprovado pelo Congresso, essa jornada poderia ser negociada diretamente entre o funcionário e o empregador. Com a medida provisória, essa negociação deve ser feita por meio de convenção ou acordo coletivo. As exceções são as entidades do setor de saúde que poderão fazer acordos individuais. A MP muda também as regras para o trabalho de grávidas e lactantes em locais considerados insalubres. O texto aprovado na Câmara e no Senado permitiu o trabalho em ambientes insalubres se um médico considerasse que o risco fosse médio ou baixo. A MP determina o afastamento da mulher de todas as atividades insalubres até o fim da gestação. A medida provisória trouxe também mudanças nas regras para a contratação de autônomos. Agora está proibida a cláusula de exclusividade no contrato. O autônomo também pode se recusar a realizar atividades solicitadas pela empresa, mas poderá ser penalizado se isso estiver no contrato. Depois da medida provisória, o contrato de autônomo ganhou uma observação importante. O que a medida provisória trouxe é que, ainda que contratado como autônomo, se tiver os requisitos da relação de emprego, ele será considerado empregado. E, além disso, trouxe também a impossibilidade de prever exclusividade no contrato de autônomo, o que permite uma maior liberdade para o trabalho do autônomo. A medida provisória também determina uma quarentena de 18 meses para contratar ex-empregados como intermitentes, mas a cláusula só vale até dezembro de 2020. E, no caso de um processo por danos morais, a medida provisória estabelece uma indenização no valor de até 50 vezes o teto dos benefícios pagos pelo INSS, que hoje é de R$ 5.531. Para o governo, a medida provisória não muda a essência da nova legislação proposta para modernizar as relações entre trabalhadores e empresas, dar mais confiança jurídica aos empregadores e facilitar a abertura de vagas. A modernização trabalhista foi desenhada olhando tanto a observância estrita de todos os direitos dos trabalhadores e a importância que se tem de trazer esses trabalhadores para o mercado formal de trabalho, para a carteira assinada, para o reconhecimento dos seus direitos trabalhistas, para a geração de emprego formal, quanto para o empregador no sentido de otimizar a geração de novas vagas, incentivar a criação de novas vagas no mercado de trabalho com maior segurança jurídica, com maior racionalização também no âmbito da justiça do trabalho. Então, é uma modernização que certamente foi feita olhando para os dois lados do mercado de trabalho brasileiro. Essas mudanças na lei trabalhista publicadas na medida provisória já estão valendo desde o dia 14 de novembro. O Congresso tem agora 120 dias para aprovar, mudar ou rejeitar esses ajustes promovidos pelo governo. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível também na internet, na nossa página. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.